Um fim de semana violento nas estradas catarinenses e um grave acidente foi registrado no domingo por volta do meio-dia na SC-114, a rodovia Caminho das Neves, na cidade de São Joaquim. Um homem dirigiu um Ford Cabranco com placas de guarulhos quando acabou não resistindo a uma curva, passando reto, fazendo com que seu carro capotasse várias e várias vezes. O corpo de bombeiros e também o SAMU foram chamados, acionados, para atender a esta ocorrência. Quando a viatura do SAMU e do corpo de bombeiro e também viaturas da polícia acabaram chegando no local do acidente, o carro se encontrava às maras da rodovia a cerca de 200 metros da SC, da SC-114. Acabou saindo 200 metros e capotando todo esse trajeto. E o corpo do homem, de aproximadamente 50 anos de idade, ele foi encontrado a 50 metros do veículo. Ou seja, ele acabou sendo lançado para fora do carro no momento em que o carro capotava por várias e várias vezes. No momento em que os agentes do SAMU e do corpo de bombeiros estavam fazendo atendimento, puderam perceber nesse homem politraumatismos, muitas fraturas e muitas lesões. Ele acabou não resistindo aos graves ferimentos e morrendo ali mesmo no local. Ele que conduzia este carro com placa de Guarulhos e acabou, infelizmente, perdendo a sua vida nesta fatalidade na SC-114, a rodovia Caminho das Neves, na cidade de São Joaquim.